Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Vasco Pereira, muito bom dia. Na sua apresentação inicial, eu gostava só de esclarecer aqui um bocadinho as datas, portanto, disse-nos que sai em junho de 2013, eu não percebi exatamente quando é que entrou para o Departamento de Supervisão Prudencial. Portanto, pode ter dito, mas eu não percebi, talvez pelo ruído, mas se pudesse... Iniciei as funções como Diretor do Departamento no dia 1 de janeiro de 2011. Muito bem, muito obrigado. Como é que veio a assumir as suas funções no Departamento de Supervisão Prudencial? Como é que entrou no Departamento de Supervisão? Eu tinha estado fora do Banco de Portugal durante algum tempo e, em meados de 2010, tinha acabado o mandato no Conselho de Administração da Unicre, onde tinha estado dois mandatos, e decidi, por razões pessoais, regressar ao Banco de Portugal, o que veio a acontecer em final de setembro desse ano, portanto, final de setembro de 2011. Quando regressei ao Banco de Portugal, fui para uma situação que é normal quando isto acontece, que é de consultor. E, passado pouco tempo, tomei conhecimento que a Administração do Banco estava a promover um projeto de reorganização das funções de supervisão. Aquilo que eu referi, que acabou por se traduzir no início de 2011, na cisão do departamento em três outros departamentos, e, portanto, foi nesse contexto que a Administração do Banco me convidou para, ou me desafiou, para assumir as funções do diretor do departamento que foi criado após essa cisão. Muito obrigado. E, em 2013, em junho, decidiu abandonar o departamento de supervisão prudencial, ainda antes de aceder à reforma, não é? Portanto, foi transferido para a Secretaria dos Conselhos. Este era já um momento crítico da supervisão em Portugal, portanto, depois da troika, depois de todas essas reformas internas que aqui referiu, também era um momento em que no sistema bancário começava a ser mais visível, embora existam já informações anteriores, começava a ser mais visível a situação do BES. Podia-me explicar a todos nós, podia-nos explicar, se puder, o que o leva, para percebermos um bocadinho o contexto histórico, o que o leva a abandonar o DSP em junho de 2013? Não terá sido propriamente abandonado, o DSP não ficou abandonado, mas, quando eu aceitei as funções, o desafio para o diretor, desde logo manifestei, digamos assim, o desejo de me reformar quando tivesse condições para o fazer, de acordo com as regras que, na altura, eram praticadas no Banco de Portugal. e de ter um período tipo calling off de funções. Isto é, um período em que não se isso diretamente, funções de grande responsabilidade para a situação de reforma. Isto foi um desejo que eu manifestei e que, devo dizer, o governador assumiu e que, basicamente, o que me disse, vamos criar condições para que isso aconteça. quando, em junho de 2013, portanto, dois anos praticamente antes de me ter reformado, isso aconteceu, foi porque considerámos que havia condições para eu poder deixar a direcção do departamento e entrar nesse tal período de calling off. Que, afinal, não foi tão calling off como isso, porque, de imediato, assumia as funções de secretário dos conselhos, o que acabou por ser uma tarefa também relativamente pesada. Mas, enfim, foi neste contexto que as coisas aconteceram. E, já agora, perguntava-lhe também, quando eu me referi há pouco, do abandonar, não era deixar à sua sorte, não é? Portanto, quando cessou funções, seria a expressão mais correta. Quando assume as funções, como secretário dos conselhos, continuou a assistir pelo acesso à informação privilegiada, que eventualmente teria, ou um conjunto de informações ainda relacionadas com a supervisão? Digamos que podia tê-lo feito, dado que, nas funções de secretário dos conselhos, entre outras coisas, preparava as agendas e a documentação para os conselhos, mas devo dizer que, por decisão própria, procurei desligar-me dessas matérias. E, portanto, tratar todos os assuntos que iam à administração, fossem eles da supervisão, fossem de outras matérias, de igual forma. É claro que, compreenderão, que a quantidade de assuntos que passava para o Conselho de Administração, para reuniões do Conselho de Administração, era tão vasta que não permitia estar a analisar toda a documentação. Em termos de analisar, isto é, olhava para a documentação, minimamente via se ela estava em condições de ser submetida ao Conselho, e apreciada em Conselho, mas não passava disso. O objetivo era apenas esse. Muito bem, obrigado. Há um relatório, que já deve ter ouvido falar, que justamente é dito como relatório do Dr. Costa Pito, mas, na verdade, o relatório foi elaborado por mais pessoas, portanto, não é exclusivamente dele, mas era o Presidente da Comissão que o elaborou, e que traz muita informação sobre a matéria da supervisão e o funcionamento do próprio Banco de Portugal, até de um período bastante anterior ao seu, dando nota daquilo que foram as consequências, eventualmente, da atuação da supervisão para a detecção ou não detecção de determinados factos relevantes que vieram a acontecer posteriormente. Um dos temas centrais, ou dos vários temas, um dos temas centrais é, ou prende-se, com a relação entre o Banco de Portugal e o BNA, ou com a supervisão angolana. Existe uma nota interna do Banco de Portugal que, a determinada altura, sobre a avaliação da equivalência de supervisão entre o regime português e o regime angolano, portanto, concedemos ou não a equivalência de supervisão à supervisão angolana, é elaborada uma nota, que eu não sei se terá tido conhecimento, uma vez que entrou em janeiro de 2012 no Departamento de Supervisão... 11. Ai, 11. Eu percebi mal. Desculpe. Então, provavelmente... Janeiro de 2011. Então, é provavelmente já do seu conhecimento, portanto, esta nota data de 11 de agosto de 2011, já foi aqui referida nesta Comissão várias vezes ao longo das sucessivas inquirições, e prende-se com a análise desta equivalência, em que os técnicos, num primeiro momento, dizem que não existe uma conformidade, e as palavras são minhas, não existe uma conformidade entre a legislação portuguesa e a legislação angolana, portanto, o regime de supervisão angolano não era tão elaborado ou tão aprimorado, e isso poderia, de alguma forma, colocar em risco a supervisão. No entanto, a hierarquia, quando aprecia esta nota informativa dos técnicos do Banco de Portugal, vem a concluir de forma inversa, dizendo que esta, portanto, esta legislação angolana compreendia de forma generalizada as principais regras prudenciais que estão presentes na legislação comunitária. E a primeira pergunta que eu lhe fazia era se tem conhecimento ou memória deste momento relevante da atribuição da equivalência de supervisão a Angola? Tenho. Não tenho em promenor, tenho memória, dessa situação ter sido analisada, com alguma profundidade, e até bastante discutida, e de a solução final ter sido no sentido de considerar que havia a equivalência das regulações. E como é que se pode justificar a posição diferente entre os técnicos, uma vez que o relatório do Dr. Costa Pinto coloca muita ênfase nesta matéria, como é que se justifica a posição dos técnicos com a posição, depois da hierarquia, a decisão superior de atribuir esta equivalência? Eu acho que é uma situação natural essa de poder haver, digamos assim, acréscimo de informação e de elementos de análise por parte não só da hierarquia, mas por parte inclusivamente de outros técnicos, de outras áreas, digamos assim, de análise, que alargam o âmbito da análise. Portanto, simplesmente é isso. Repara, a função da hierarquia é justamente essa, é dar uma abrangência maior às decisões que têm de ser tomadas. Muitas vezes os técnicos, digamos, e bem, provavelmente, restringem-se ao contexto regulamentar, ao contexto jurídico, mas, num caso como esse, havia que considerar, em termos substanciais, porque em substância a questão era essa, era saber se a forma como as autoridades angolanas exerciam a supervisão era ou não compatível, digamos assim, com aquela que nós estávamos a utilizar, em termos dos riscos que derivavam daí. E a conclusão que se chegou, que não tinha a ver apenas com a regulamentação angolana, que, aliás, era uma cópia, digamos, um bocadinho atrasada daquela que nós tínhamos, não tinha a ver apenas com a regulamentação angolana, mas também com as práticas que, de alguma forma, se conhecia relativamente à supervisão em Angola. E essas, na altura, terão levado, depois da discussão que houve, a essa conclusão que o Sr. Deputado referiu. Isto é dizer que, substancialmente, se podia considerar que havia uma equivalência ou que a regulamentação angolana traduzia ou incorporava as normas mais importantes da regulação europeia. Um dos aspectos que se vem a constatar é que esta atribuição da equivalência da supervisão, mais tarde, limitaria o acesso à informação de supervisão relevante, nomeadamente relacionada com o ESA, em Angola, precisamente por causa dos termos em que esta equivalência foi feita e dos termos do protocolo celebrado com o BNA. Aliás, o relatório do Dr. Costa Pinto já agora perguntava-lhe se teve conhecimento desse relatório e acesso à sua informação? Não. Muito bem. O relatório do Dr. Costa... Tive conhecimento que o relatório foi feito, tive condição e na altura era secretário dos Conselhos e inclusivamente secretariava também o Conselho de Auditoria, de que o Dr. Costa Pinto era presidente, mas não tive acesso ao relatório na sua versão final. Nem final, nem não final. Não tive acesso ao relatório. Tive acesso, como toda a gente, às recomendações que foram tornadas públicas na altura e que derivavam do relatório. Disse-se que as recomendações foram tornadas públicas. Podia explicar exatamente em que contexto é que foram tornadas públicas internamente? Foram tornadas públicas não só internamente, mas externamente. Neste momento, se for ao site do Banco de Portugal, tem lá uma nota só com essa matéria. Mas apenas a parte das recomendações? Apenas a parte das recomendações. Muito bem. Há uma diferenciação que é feita também no protocolo celebrado com a Angola, com o BNA, quando comparado com o protocolo celebrado com o Brasil. o protocolo celebrado com o Brasil permitia o acesso a muito mais informação ou até à presença eventualmente de técnicos portugueses no Brasil, se necessário fosse, coisa que não acontecia com o protocolo celebrado com o BNA. Por que esta diferenciação no modo de relação da supervisão entre os dois países? A questão do protocolo com a Angola foi uma daquelas que, digamos, eu prestei alguma atenção logo que iniciei a função, já o passado pouco tempo. Porque me parecia que, pelo fato de alguns bancos portugueses terem filiais em Angola e a importância dessas filiais no contexto desses bancos, justificava que houvesse um instrumento de colaboração, de cooperação entre as autoridades de supervisão de Portugal e de Angola que não existiam. E, portanto, indaguei qual era a situação e percebi-me que havia, de facto, um protocolo que estava a ser negociado há muito tempo, agora não sei precisar, mas talvez há anos, e que, enfim, por razões que não se compreendeu muito bem, não estava ainda assinado, não tinha sido assinado, não tinha entrado em vigor. E, portanto, isso levou-me a procurar todos os meses para acelerar a assinatura desse protocolo. o que aconteceu no meio disto é que, entretanto, houve evolução nos próprios protocolos e o protocolo do Brasil terá sido assinado, mas depois de ter iniciado e praticamente finalizado as negociações com a Angola relativamente ao protocolo de Angola. E, portanto, é natural que, digamos assim, aquilo que foi negociado com a Angola estivesse um bocadinho atrás, em termos de regras, digamos assim, do que foi assinado depois com o Brasil. Por outro lado, haveria que reconhecer que a lei angolana, em alguns aspectos, julgo que era bastante restritiva a lei de alto nível, digamos assim, em relação à questão do fornecimento de informação, do segredo bancário. E, portanto, o dilema que aí se punha era não ter protocolo, procurar forçar as autoridades angolanas a alterar a lei, ou ter um protocolo que não era tão bom nessa matéria, mas que, apesar de tudo, era um protocolo que nos permitia ter, noutras áreas, e também nessa, uma cooperação, uma colaboração com as autoridades angolanas. Jugo que foi o lema que se me pôs nessa altura. E, enfim, decidi, ou procurei, que, em vez de continuar à espera de um protocolo ótimo, digamos assim, ou que a lei angolana fosse alterada, achei que era preferível ter o protocolo que estava acordado desde logo e continuar a trabalhar no sentido da melhoria desse protocolo. Será que podemos concluir que o facto de ter passado pelo Banco de Portugal num momento de reestruturação em que os recursos humanos, pelo que percebi da sua exposição inicial, poderiam não ser suficientes para a supervisão de tantas instituições, que eventualmente a existência deste protocolo seria um mal menor no contexto da supervisão quando tinha que atender a tantas necessidades. E, nomeadamente, existindo o protocolo, eventualmente isso implicaria que a atuação do DSP à época relativamente às instituições presentes em Angola teria que ser ou seria necessariamente menos intrusiva. A questão da intrusão, a capacidade intrusiva, eu acho que não se coloca em relação à Angola. Porque Angola é um Estado soberano, quer dizer, nós não tínhamos como autoridade, não tínhamos qualquer capacidade de intrusão em Angola. A questão não se punha aí e poder-se-pia-por era de outra forma que era como é que o BESA era integrado na supervisão consolidada. Portanto, intrusão em Angola é uma questão que está fora. Portanto, essa intrusão só existe a partir do momento em que nós podemos fazê-la por via da autoridade angolana. E isso foi o que o protocolo veio permitir. Quando eu me refiro a intrusão não é intrusão num Estado soberano estrangeiro? eu digo intrusão no sentido, desculpe, intrusão no sentido de ir mais profundamente na análise, na investigação, na supervisão da gestão do BESA. Mas isso não nos era permitido. Uma das coisas que, por exemplo, seria pública seria os relatórios e os parceiros dos auditores do BESA e esses são públicos e não exigem uma intromissão ou o acesso a informação ultra-confidencial que estivesse situada em território angolano. Está a falar dos auditores do BESA. Exatamente. Aquilo que nos é dado a entender é que durante vários anos o Banco de Portugal, e neste caso o DSP, considerou apenas as informações consolidadas, aquelas que eram reportadas pelo Espírito Santo Financial Group, desconsiderando aquilo que era o próprio parecer dos auditores do BESA em Angola. E esses auditores de determinada altura, ainda que de forma muito parcimoniosa e, portanto, limitada, começavam a alertar para alguns problemas relacionados com o sistema informático. Quando nós falamos em intrusão ou no acesso a mais informação, estamos a avaliar isto mesmo, ou seja, a consideração de elementos que até poderiam ser públicos, como esse que referi, e que eventualmente deixaram de ser considerados porque havia este protocolo de equivalência. Eu diria que antes pelo contrário, provavelmente o que se procurou foi, com base nesse protocolo, através das autoridades angolanas, saber mais sobre essa matéria. Agora, não lhe posso precisar se isso foi feito nesses termos ou não. O que lhe posso dizer é que, em paralelo com o protocolo, houve a preocupação do Departamento e da minha parte de, como é que é dizer, estabelecer formas de comunicação entre o Departamento de Supervisão do Banco de Portugal e o Departamento de Supervisão de Angola, mais fluídas, que permitissem justamente fazer esse tipo de, obter essas informações e fazer esse tipo de averiguações que, em cada momento, nos pareciam que tinham interesse a serem feitas. Relativamente à exposição à obesa, ela foi aumentando ao longo do tempo, portanto, entre 2007 e 2008, 1.746 milhões de euros, de 2008 a 2014, que abrange ainda uma parte do seu período, 3.368 milhões de euros. O DSP, relativamente ao aumento desta exposição, como é que atuou? O que é que fez? de que forma é que intencionou controlar este aumento da exposição ao longo do tempo? Em termos precisos, eu não sei, não lhe posso, neste momento, dizer o que é que foi feito em termos de ações. Seguramente que esse assunto foi sendo analisado e incorporado no processo de supervisão do BES. a supervisão é um bocado ou muito um processo de avaliação dos riscos que tem de ser abrangente, isto é, tendo a olhar para os riscos todos da instituição. E, portanto, tem de ser feita nesse contexto. Enfim, não há supervisão feita olhando para este facto, olhando para aquilo, olhando para este. É preciso integrar isso tudo, não é? E ter uma ideia de qual é o risco que a instituição apresenta com base em toda a informação que conhecemos. E, em função disso, avaliar também se a situação de capital do banco é ou não suficiente para cobrir esses riscos. Basicamente, a supervisão é isso, é procurar um equilíbrio entre os riscos da instituição e o capital que a instituição tem para cobrir esses riscos. Se isto estiver assegurado, em princípio, e se as regras de prudenciais relativamente à raça de solvabilidade estiverem devidamente apuradas, provavelmente nem sempre é o caso, como sabem, depois da crise o raça de solvabilidade cresceram enormemente e se cresceram é porque se entendeu que os raças anteriores eram insuficientes para cobrir os riscos em situações mais críticas, como foram as de crise que vivemos a partir de 2008 e nós, sobretudo, a partir de 2010. Mas, portanto, voltando à questão do aumento dos limites com a Angola, esse assunto seguramente foi sendo analisado e foi sendo analisado na perspectiva da supervisão consolidada do grupo. Isto é, na medida em que os riscos tomados pelo BESA Angola estivessem devidamente a ser considerados, o problema do financiamento do BES Lisboa à Angola não era um problema específico. Quando muito ele era um indício de uma atividade que se estava a desenvolver, que estava pouco suportada em captação de recursos internos, depósitos, em Angola, e que estava mais suportada em recursos vindos do exterior. Podiam ser da casa-mã ou podiam ser buscados no mercado internacional. Mas, portanto, era indiciadora de um tipo de atividade do BESA que captava poucos depósitos e tinha aplicações em crédito, na sua maior parte, de algum vulto em Angola. Desde que o risco dessas aplicações estivesse, o risco devidamente avaliado e incorporado na avaliação do BESA, o problema não era um problema. E, na altura, portanto, a perspetiva que era dada era essa. Em termos de supervisão consolidada, as linhas de crédito do Banco Nacional, do Banco BES Nacional ou BES Angola, não eram uma preocupação. Era um indício, deviam ser um indício, sobretudo em termos de crescimento, portanto, tem toda a razão, mas isso foi acompanhado e foi analisado. esta matéria acontece ao mesmo tempo que o BES, que o Banco Espírito Santo, vai aumentando a sua exposição à parte não financeira. E isto, o relatório, aliás, menciona isto, cria-se uma situação do jogo do gato e do rato. O que é que recorda deste período e porquê que não se atuou eventualmente mais cedo, uma vez que, por exemplo, já em 2010, o Banco de Portugal tinha parceiros internos que diziam que havia o recurso a práticas menos transparentes por parte do Banco Espírito Santo relativamente à sua exposição ao Grupo Espírito Santo? A questão da exposição do BES ao Grupo, a entidades não financeiras do Grupo, digamos que era talvez a preocupação principal da supervisão no momento em que eu cheguei. E, portanto, não só isso se traduzia em procurar informação sobre essas entidades não financeiras, isto, digamos, para incorporar essa informação na avaliação do risco da instituição, mas, sobretudo, através do instrumento do controle dos grandes riscos ou do limite aos grandes riscos. porque, na realidade, esse era o instrumento que havia para limitar essa exposição. E, portanto, a questão da transparência, pois, é uma questão mais ampla, porque, digamos que era uma segunda questão relativamente ao Grupo Espírito Santo, a sua complexidade que diminuía a transparência. Era difícil de analisar com aquela teia de relações, isso tornava difícil de analisar. Isso, aliás, tornou-se um objetivo depois da supervisão procurar que o Grupo simplificasse a sua estrutura. O que veio a acontecer, julgo eu, em 2012, portanto, isso entrou nas preocupações da supervisão e começou a traduzir-se em ações práticas em 2012, na altura em que, julgo eu, se começaram a pedir planos de simplificação do Grupo e de reestruturação do Grupo, começando pelo BESI, salvo erro, o Banco de Investimento. Mas, repare que isso acontece de alguma forma a partir do momento em que o Banco de Portugal começa a ter um argumento forte para forçar o BES a fazê-lo, que foi o BES ter apresentado ele próprio uma proposta de alteração de estrutura que envolvia o eu, entidades em Inglaterra e que o Banco de Portugal aproveitou, pois, sim senhora, vamos analisar isso, mas então vamos fazer aqui uma simplificação do Grupo. E ela começou aí e prolongou-se daí para a frente até no momento em que eu saí, julgo que estava em curso ainda esse processo de simplificação do Grupo. Uma das perguntas que eu gostava de lhe fazer é se considera que quando entrou no DSP os recursos humanos que tinha à sua disposição eram insuficientes para o trabalho que a supervisão tinha. Quando eu entrei não tive essa noção. Mas, porque tinha assumido como responsabilidade ou como desafio justamente avaliar isso, procurei fazê-lo de várias formas. Visitei, por exemplo, o Branco de Espanha, tentei enterar-me qual era a dimensão que eles tinham, como é que estava organizado isso tudo, pouco depois de ter assumido funções. Juro que discuti isso com alguns colegas de outras supervisões europeias e finalmente, a Algúrs, não sei se ainda em 2011 ou 2012, entrámos num exercício de benchmark feito por uma empresa consultora de benchmark de benchmarking de entidades de supervisão. Tinha uma dúzia de entidades e, portanto, eram comparadas, tomando em conta as dimensões, etc. E uma das conclusões desse benchmark foi que nós estávamos em comparação com os outros e, em média, com uns... com uma insuficiência ou, digamos, com os nossos custos, os recursos, digamos, aplicados na supervisão estavam, já não me recordo bem, mas julgo eu, 40% ou mais abaixo daquilo que era o estándar, digamos assim, dos nossos parceiros. E, depois, esse trabalho depois teve continuidade numa... num trabalho de redimensionamento que, na realidade, acabou por se traduzir num aumento da volta dos 40% no recurso do departamento. Isto é, o departamento, na altura, tinha 180 pessoas. Quando eu saí... Não, quando esse ainda não estava, mas pouco tempo depois passou para a dimensão que tem hoje, praticamente, que acho que é 240 pessoas. Portanto, a resposta à sua questão é, havia, de facto, um subdimensionamento. Não foi coisa que eu me tivesse apercebido desde logo, mas sentia-se, não apenas ao nível do recurso humano, mas ao nível da direção. Portanto, eu tinha dois diretores adjuntos e senti que a carga de trabalho que recaiu sobre mim de acompanhamento de toda essa atividade das 400 instituições ou entidades que estavam a ser supervisionadas, das quais todos os dias recebia, enfim, uma quantidade grande de notas informativas, relatórios, propostas, era carga demasiado para um diretor poder tomar em simultâneo com as funções de gestão do recurso, isto é, todas as funções da cadeia hierárquica, pessoal, enfim, todas essas coisas. E, portanto, não admira que, entretanto, essa alteração, essa situação tenha sido também alterada e hoje, segundo sei, o departamento tem quatro diretores adjuntos, tem um diretor e tem quatro diretores adjuntos. Sr. Deputado, agradeço e terminado. Vou só fazer uma última questão, portanto, relativamente àquilo que nos disse, posso então tirar a elação de que a dimensão do DSP na altura pode ter condicionado o trabalho da supervisão e uma última questão relacionada com as carteiras de crédito do BES, qual era o trabalho que a supervisão fazia no controle das imparidades ou das provisões que eram realizadas relativamente aos negócios do Banco Espírito Santo? Eu aí posso responder em termos gerais o que é que eu me lembro que o Banco fazia em matéria de controle de imparidades. Eu já o que fazia, trabalhava em duas frentes. Uma era uma frente de, digamos, análise setorial, olhando para o conjunto de instituições bancárias e fazendo comparações entre bancos e, enfim, e tentando detectar através dessa via onde é que poderia haver situações de desvios, digamos assim. A segunda era especificamente relativamente a cada um dos bancos, tinha inspeções que cobriam a área das imparidades e, através das equipas permanentes e olhando para situações que poderiam aparentar revelar alguns problemas em termos de contabilização de imparidades. Obrigado.